E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente jogando GTA Vice City, desta vez eu não errei, ainda bem, então vamos lá fazer mais uma missão aqui da Vice Street Race, então vamos lá na Race 4, é na primeira cidade, isso não é muito bom, porque se fosse aqui seria o vídeo mais curtinho ainda, é bom que a Race 3 e a Race 4 deram vídeos curtos, até 4 minutos, 3 minutos, uma coisa assim, 5 minutos, é porque eu não errei a Race, com a Inferns aqui é bem difícil errar, além de estar um sabãozinho, mas é bem difícil errar, acho que o pneu já está careca, mas com a Race 1 deu um vídeo até meio grande, 10 minutos, porque eu errei 3 vezes a corrida, 2 vezes, 3 vezes, uma coisa assim, então vamos lá rapidamente, eu quero ver se eu consigo fazer as 6 races até 1 e 10 da tarde, e agora é 1 hora, 1 e 10. Olha lá, trocamos de rádio, vamos colocar na Espantoso, ou será que tem alguma música legal na Espantoso? Não, na Emotion, vamos lá, chegamos aqui, beleza, eu não lembro como que é essa corrida aqui, eu não lembro ela realmente, os seus pontos, realmente eu não lembro, olha lá, eu não consegui pegar o ponto 2, mas que caramba mesmo, hein? Eu acho que eu não vou conseguir ganhar essa Race, porque eu não lembro o trajetório da corrida, mas vamos tentar, porque teve um ali que ficou mais perdido do que eu, porque eu fiquei perdido porque eu fiquei batendo no mim, infelizmente, olha só a loucura, caramba, meu Deus, já era, já, eu acho que eu não vou ganhar não, é difícil eu ganhar, hein? Mas pelo menos eu vou conhecer o trajetório, tá muito ruim, ele tá demorando demais pra iniciar a aceleração do carro, eu continuo em terceiro, ainda continuo em terceiro, e eu não tô avistando ninguém, ninguém mesmo, ah, meu Deus, vira aqui agora, eu não tava olhando nem no mopinha, tava olhando pra aquele carro na minha frente, que eu não tô conseguindo, é, passar ele, e sempre é o Chetá que tá na frente, parece, Chetá é outro carro também que corre pra Dedéu, hein? Se a corrida for meia grande, dá tempo até de ultrapassar ele ainda, se eu não bater mais, não errar mais, agora eu tô de olho no, no negócio, no minimapa pra ver se eu consigo alcançar ele ainda, mas tá difícil, hein? Eu pensei que já era pra voltar, se fosse pra voltar eu ia conseguir ganhar dele, pronto, passei ele, sem querer, querendo muito, isso, consegui fazer aqui a viradinha de boa, e ganhei, ganhei sem querer, querendo muito, e essa foi uma corrida muito interessante, que eu ganhei sem querer, mas como assim, vocês devem estar, vocês devem estar se perguntando, agora eu tive que fazer o código aqui, meio alopadamente, quase que eu perco o carro, quase que eu morro também junto com o carro, mas como assim ganhar, sem querer, sem querer, querendo muito, porque eu achava que eu não ia conseguir ganhar, graças ao inferno, e minha maestria na, na direção, no controle aqui, nos reflexos rápidos, você viu que eu até engasguei pra falar, né, pra você ver como que eu tô, me vanglorizando, não posso fazer isso, senão eu vou ser humilhado depois, pior que é mesmo, é, aí consegui aqui, caramba, ó, humilhado, ó, uma paredinha desse tamanho, que me humilhou, vou destruir essa paredinha aqui, vou usar um editor de mapa, no, tá no Minecraft, agora é só louco, no GTA, no Vice Site, P-City, então é isso pessoal, esse foi mais um Race, a Race 4, e o headset, o fio do headset aqui, que é enorme, tá embolando tudo aqui, esse desembolei agora, então, muito obrigado a todo mundo, que assistiu o vídeo até agora, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, se inscreve no canal, clique em gostei, joinha para divulgar o vídeo, também para ajudar a divulgar, adicione esse vídeo, a sua lista de favoritos, comentem, e até o próximo vídeo galera, fui!